Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para você como criar uma classe utilitária que retorna as sessões abertas para mim do JPA. Antes de iniciar a videoaula, pedi para você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações e que deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando desse conjunto de aulas, ok? Na aula passada, a gente tinha parado no ponto onde tinha conseguido fazer a conexão com o nosso MySQL, a gente tinha feito a conexão, ok? Só que o problema, o que eu fiz? Eu testei no main, tá? Isso daí não é bom, por quê? Imagina se em toda classe que você precisar de uma sessão, você vai ter que criar a fábrica, criar a sessão, fechar a fábrica e fechar a sessão, ok? Isso daí vai ficar uma repetição de código desnecessária. Pensando nisso, a gente vai fazer uma classe utilitária para o JPA. Qual que vai ser o objetivo dessa classe utilitária? O objetivo dessa classe utilitária vai ser, ela vai criar para mim a fábrica e ela vai retornar para mim conexões, ok? Tá, como que eu vou fazer isso então? Agora o que eu vou fazer então, lá no meu projeto, eu vou criar um pacote novo. Então no src main java, eu vou botar botão direito, new package. No package, eu vou chamar de útil, ok? Esse útil quer dizer de utilitários, ok? Utilitários, ok? Dentro do útil, eu vou criar uma nova classe. Botão direito, new class. Vou chamar ela de JPA útil, ok? E vou pressionar finish, ok? Tá. Algumas pessoas também costumam chamar essa classe de JPA de producer ou produtor, produtor do JPA, ok? Pode ser que vocês encontrem essa nomenclatura aí em algum outro autor, ok? Mas é uma classe utilitária responsável por criar fábricas de conexão, ok? Tá, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou criar então aqui um private entity manager factory, ok? O entity manager factory que vai ser a minha fábrica, ok? Tá. Aí vai vir a questão, beleza? Lembra que o entity manager factory, ele é uma fábrica, ok? É ele que praticamente tem todas as conexões, todas as sessões abertas. Ele é uma linha de produção de conexões e sessões, ok? Tá. Aí o que eu vou fazer? Esse aqui, eu coloquei ele privado porque eu não quero que ele seja acessado externamente, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar ele aqui. Como que eu vou criar ele? Do mesmo jeito que eu criei ele lá no main. Então aqui eu vou usar a classe persistência. A classe persistência. Eu estou fazendo mais rápido, tá pessoal? Os imports porque isso já foi explicado em vídeo aulas anteriores. Se porventura ficar alguma dúvida, recomendo rever as aulas anteriores ou deixar um comentário aí que eu ajudo, ok? Ponto create entity manager factory, tá? Da onde que eu vou pegar esse nome? Esse nome está aqui, ó, no persistência.xml, ok? É esse nome aqui que eu preciso colocar lá, ok? Então eu vou colocar aqui como projeto PU, ok? Então o que vai acontecer? Ele vai criar uma fábrica pra mim. Tá. Aí vem uma questão. Quantas vezes eu quero criar essa fábrica? Eu quero criar uma vez só. Como eu quero criar uma vez só, então eu não quero que o usuário fique dando new, tá? Quando eu não quero que o usuário fique dando new pra criar objetos, o que que eu faço? Eu posso criar esse objeto como estático. Estático significa que ele é um objeto de instância única, ok? Então ele vai ficar armazenado numa área de memória do Java e ele vai ter uma instância única. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o static aqui. Vou colocar o static aqui. Então pra que? Pra que a minha fábrica, ela seja... O meu JPA útil, ele vai ser uma instância única, ok? Então aqui ele vai criar a fábrica. Tá. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um método pra retornar sessões, ok? Tá. Eu vou retornar... Geralmente esse método, ele chama-se getEntityManager. Esse é o nome popular que o pessoal geralmente usa nos exemplos. Mas eu poderia dar qualquer nome, tá? Eu poderia chamar de obter, poderia chamar de carro, poderia chamar de qualquer coisa, ok? Eu vou usar um pouco a nomenclatura que o pessoal costuma usar bastante na literatura, ok? Eu vou criar um método público, porque alguém vai ter que chamar esse método, ok? Público. Esse método, ele vai me retornar um EntityManager. O EntityManager, lembrando, vou importar aqui. O EntityManager é ele que pega uma sessão da fábrica, ok? Ele pega uma sessão da fábrica, ok? E aí, eu vou chamar esse método de getEntityManager, ok? Abre e fecha a chave. Tá. Só que como a fábrica, ela é estática, e eu não quero ficar usando new também, eu também vou declarar ele como static, tá? A diferença é se eu não colocasse static, toda hora que eu quisesse o JPA útil, eu teria que dar new nele, ok? Eu teria que dar new nele. Eu não quero ficar dando new nele. Eu vou simplesmente chamar ele pelo nome dele. Ele vai ser um objeto de instância única. Depois, isso vai fazer mais sentido na hora que eu mostrar rodando para vocês, ok? Tá. O que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou criar um EntityManager para mim, ok? Esse EntityManager a gente viu que é uma sessão, ok? É uma sessão que é um tempo de conexão que eu fico conversando com o banco. Ele recebe da fábrica .createEntityManager. E aí, então, ele vai lá na fábrica, vai pegar uma sessão e vai guardar esse objeto da linha 11. Aí, o que eu faço? Eu retorno a sessão aberta, ok? Tá. Daí, a pergunta é, como que eu uso isso agora, ok? Vamos usar no nosso main lá, ok? Vamos testar no nosso main. Só para a gente ver que agora ele ficou mais orientado ao objeto. Eu vou pegar o nosso testa conexão aqui e vou modificar ele para o nosso novo método de obter sessão, beleza? Eu vou, então, apagar isso aqui, ok? Eu vou apagar. Tá. Só uma breve. Se eu não tivesse Estetic, eu teria que fazer isso, ó. Se eu não tivesse Estetic, eu teria que criar um objeto toda hora. Então, se eu não tivesse Estetic, eu teria que fazer isso toda vez que eu quisesse usar o JPA útil. Como ele está tudo Estetic, eu não preciso dar new nele. Ele é um objeto de instância única, ok? Ele é um objeto de instância única. Eu dei um Ctrl Shift O para ele sumir com as importações... Na verdade, não sumi, desculpa. O Ctrl Shift O, ele corrige as importações, ok? As importações não vão ficar mais aqui. As importações vão ficar no JPA útil, ok? Por isso que eu dei um Ctrl Shift O para corrigir as importações, ok? Tá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou importar somente a JPA útil, ok? E aí, eu tenho um método aqui, ó. Get Entity Manager, ok? E aí, ele retorna para mim uma seção aberta que eu posso pegar aqui, ó. Então, perceba que aquele monte de linhas que eu tinha foi resumida somente a uma, ok? Se eu quiser daí, eu posso encerrar a seção aqui só para liberar o recurso. Lembrando que encerrar a seção é praticamente igual quando você desliga a ligação no celular. Você está encerrando a comunicação, ok? Tá, vamos testar. Ele vai dar o mesmo resultado que o programa anterior, só que agora ele ficou mais enxuto, tá? Antigamente, eu tinha praticamente várias linhas. Agora, eu só tenho somente uma. Uma que é a linha 9, na verdade. E a 10 seriam duas. Mas o importante mais é a linha 9. A linha 10 nem é tão importante. Ou seja, eu resumi tudo aquilo para a linha 9. Então, sempre que eu precisar de uma seção, eu vou fazer igual da linha 9. Certo. Vamos testar, então. Para eu testar, simplesmente, eu vou dar botão direito no arquivo aqui. Botão direito. RUM S. Java Application, ok? Aí, vou aumentar o meu console aqui, ó. Percebam que ele iniciou o JPA normalmente, ó. Então, no dia 28 de março de 2020, a partir das 4h13, ele começou a iniciar o JPA para mim. Então, aqui está todo o meu log. Ele conseguiu fazer, pegar uma conexão, ok? Então, a gente conseguiu orientar o objeto, criando essa classe utilitária para o JPA. E essa classe utilitária, ela vai ser muito útil na construção da camada DAO, que vai ser um assunto futuro. Beleza, pessoal? É isso, então. Abraços. Até a próxima.